Boa noite galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né mano? Num pique de São Paulo, tá ligado? E agora o rolê aqui é o seguinte, que a gente tava no posto, saiu ali, tá ligado? E eu tô continuando aqui agora que a gente vai passar na Vila Madalena, na Rua Augusta Mano, a gente tá em um monte de moto É moleque Um pouquinho de barulho faz mesmo Moleque do céu, olha aqui o jeito que tá o bagulho O bagulho aqui tá o fervo Mano do céu É geral, bota a mão na Vila Fica todo mundo surdo É muito barulho, muito barulho mesmo Muito barulho mesmo Vamos causar tio, vamos causar Gostou do vídeo, você já tá ligado? Deixa o likeão Explode o like Mano, a gente tá indo umas 12 motos, tá ligado? Bastante, mano É muito barulho, você não faz ideia É muito barulho Calzando, mais que o carro dá pra mãe Você é louco E ali agora? Ali é onde? Eu nem sei, mas é na Itáfia Tô perdido aqui Deixa eu ver se tá gravando Eu trouxe, tá? Sei que vai passar na Vila Madalena Meia-noite agora do bagulho Essa é a hora Essa é a hora mesmo Só escuta o perro das motocas Polícia vendo aqui nesse ponte Já entrou em choque logo ali já É, bagulho rouba cena né tio Esse monte de motos aqui tudo solcando Malemar a S1000 ali do Marquete A S1000 ali do Davi ali Acho que tá com a ponteira né mano Mas de resto tá ligado né De resto o bave é louco Causar, vamos causar Se não for pra causar Eu nem tinha saído lá de Londrina Se não for pra causar Eu nem tinha saído da Vila Londrina Rapaziada Vamos ver aqui Tem umas novinhas aqui no bagulho Mais ou menos Fui, moleque Partiu São Paulo Vamos mudar pra cá Gente, olha aquilo ali Você é louco O bagulho é pânico contínuo, tá ligado Não é nenhum para Que eu não sei nem onde que nós estamos Que avenida que é essa Mano, ele puxa a moto Ela sobe de uma vez O cara tem que ter muito domínio Paranauê Pra lá Óbio da hora aqui Estrala Várias motos Oxi Faiu Faiu o grau E agora Vai pra onde A gente vai pra cá É, isso aqui Tu sabe o certo Isso aí que vai ter que fazer barulho Deixar um monte Gente, o ouvido doendo Tá ligado Chegar pra cá Vira aqui Isso Sabia que era aqui Tinha certeza Você acha que eu não sabia E nós estamos na Faria Lima agora Eu não dormia igual o mano ali não Fui E deita o bagulho No ar e freio É, não é muito bom não É, o sinaleiro Sinaleiro pra caramba Muito sinaleiro mesmo Que tanto de sinaleiro Sinaleiro pra caramba Não parou não Tá rolando O play E o mano no grau Ai meu Deus O que ele vai fazer No meio da rua No meio da rua Vai parar tudo Isso é doido Vai que vai né Tá quase empinando Tá quase empinando com a rua Já vi Vamos ver O que ele vai estar aqui Quero fluxo Vila Madalena é longe daqui não? Vila Madalena Tá longe daqui Deixa eu fazer Vila Madalena é longe daqui não é longe Vila Madalena é longe daqui não é longe O bagulho tá louco A câmera não parou Tá bom né Só vamos Ui Vamos tentar né Mas tá aprendendo Não é aprendiz ainda no grau Só louco Esse cara é louco na cabeça Pesado 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 Rua Augusta Rua Augusta Rua Augusta Tá chegando moleque Rua Augusta Tá chegando Sinaleiro Mais sinaleiro, né, rapaziada Você é louco O mapa que tem em São Paulo é bem iluminado, né, mano Londrina é o escuro do cacete, mano É um breu Em Londrina é um breu Um breu Venida principal de Londrina, né Vai, rala, rala, rala Não ralou Foi por pouco Foi por pouco Vamos pro Augusta, moleque Pro Augusta Pro Augusta Mano, é meio a noite cheia de gente na rua em São Paulo, né E você vê que não é o povo que tá no furbo também, né Tem gente fazendo de tudo, né, mano Trampando Voltando o trampo O bagulho é louco, mano Pesado Vai, rala, ia quase Ai, filha, vou pôr, vai menos Vai menos Ai, filha, vai menos Ai, filha, vai menos E dá helicóptero pra todo lado É hoje, que ninguém dorme em São Paulo Rapaziada, vou mostrar o Mandece Milo, só dominando O S1000 ele dorme, ele fala um zerinho com a S1000 em qualquer lugar O S1000 tá ligado, ele vai dar um cagão no banheiro Ele entra no banheiro dando um grau de S1000 O cara empinou demais, você é louco Mandece Milo